Olá, bom dia. Quinta-feira, 31 de março, chegamos com as notícias do governo federal. A agenda da presidenta Dilma Rousseff hoje é aqui em Brasília e o repórter João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto, conta pra gente quais são os compromissos dela. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff se reúne agora, a partir das 10 horas da manhã, com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Depois, às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma tem encontro com artistas e com intelectuais em defesa da democracia, também aqui no Palácio do Planalto. Já à tarde, às 3h30 da tarde, a presidenta Dilma se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, o ministro Ricardo Berzoini. Daniela. João Pedro, hoje tem uma comemoração e novidade em relação ao FGTS, não é mesmo? É isso mesmo, Daniela. Bom, hoje vai ser lembrada, durante a reunião do Conselho Curador do FGTS, a marca de 50 anos de criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, isso aqui em Brasília, uma reunião aqui em Brasília. E durante essa reunião, que deve ter a presença da presidenta da Caixa, Miriam Belchior, vai ser lançado aí um aplicativo para celulares que vai facilitar o acesso do cidadão às informações relacionadas ao Fundo de Garantia. Ele vai poder, especialmente, acessar a conta pessoal que tem do Fundo de Garantia, mas também consultar outras informações relacionadas ao FGTS. Daniela. Obrigada pelas suas informações ao vivo. E hoje à tarde será realizada a cerimônia de assinatura do contrato entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal para criar a identidade jovem. O documento vai garantir meia entrada em eventos culturais e esportivos e passagens gratuitas ou pela metade do preço em viagens interestaduais para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. Vão receber o documento adolescentes e jovens adultos de 15 a 29 anos com renda mensal de até dois salários mínimos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O evento de lançamento da identidade jovem será transmitido ao vivo aqui na NBR a partir das quatro da tarde. E a presidenta Dilma Rousseff lançou ontem a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Entre as novidades estão a criação de uma nova faixa de renda e o aumento do valor dos imóveis que podem ser financiados. São dois milhões de novas casas e apartamentos que vão ser construídos em todo o país pela terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias serão contratadas até 2018 e nos próximos dois anos devem ser investidos mais de 210 bilhões de reais. Com as novas moradias anunciadas deve chegar a 5.750.000 o número de casas e apartamentos entregues ao longo das três fases do programa beneficiando pelo menos 23 milhões de pessoas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Proporcionalmente o Brasil hoje oferece para o mundo um programa habitacional que nunca se viu na história da humanidade. Entre as novidades anunciadas para a nova etapa está a criação de uma nova faixa de atendimento para o programa. A faixa 1,5 vai facilitar a compra da casa por famílias que ganham até 2.350 reais por mês e terá subsídio de até 45 mil reais. Nas outras três faixas também foram feitas mudanças para permitir que mais pessoas possam ser contempladas. Na faixa 1, o limite de renda passa para 1.800 reais por mês e a casa terá até 90% do valor subsidiado. Nesse caso, os beneficiários vão pagar parcelas de até 270 reais sem juros durante 10 anos. Na faixa 2, o limite de renda sobe para 3.600 reais e na faixa 3, o limite chega a 6.500 reais. Nos dois casos, o valor máximo do imóvel subiu para 225 mil reais. Na cerimônia, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, afirmou que a nova fase do programa leva em conta demandas dos movimentos sociais. É um sinal nesse momento político que o governo dá aos movimentos sociais e a todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisam de moradia. A expectativa é contratar cerca de 480 mil unidades ainda este ano. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff também destacou a dimensão do programa. Sabem quantos governos foram capazes de implementar um programa habitacional que garantisse a milhões de brasileiras e brasileiros a realização do sonho da casa própria? Milhões de brasileiros e brasileiras pobres neste país. A resposta é simples, ele já deu. Somente dois governos. O governo do presidente Lula e o meu governo. Dilma ressaltou ainda o esforço do governo federal para implementar o Minha Casa Minha Vida e a função social do programa. Quando você tem famílias morando de forma decente e digna, você tem crianças e jovens criados de forma decente e digna. Você tem um futuro estruturado para o nosso país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, disse ontem que um impedimento da presidenta Dilma Rousseff sem comprovação pelo Congresso Nacional de que houve crime de responsabilidade pode sim ser definido como golpe. O ministro afirmou ainda que caso o Congresso vote pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff, caberá recurso ao Supremo Tribunal Federal. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. O judiciário é a última trincheira da cidadania e pode haver um questionamento para demonstrar que não há fato jurídico, muito embora haja político, suficiente ao impedimento. E não interessa de início ao Brasil apiar este ou aquele chefe do executivo, seja nacional ou estadual, porque a meu ver isso gera até mesmo muita insegurança. O ideal seria o entendimento entre os dois poderes, como preconizado pela Carta da República, pela Constituição Federal, para combater-se a crise que afeta o trabalhador, a mesa do trabalhador, que é a crise econômica financeira. Por que não se sentam à mesa para discutir as medidas indispensáveis nesse momento? Por que insistem em viabilizar a governança pátria? Nós não sabemos. O Ministério da Saúde lança a série educativa Crianças contra Zika, usando a música para ampliar os conhecimentos sobre as doenças e formas de prevenção. A ação faz parte do eixo Mobilização e Combate ao Mosquito do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à Microcefalia. Seis videoclipes de animação alertam de forma lúdica crianças e adultos sobre atitudes de combate ao mosquito, com participação de nomes, como Zé Cabaleiro e Arnaldo Antunes. A série será disponibilizada ainda nas redes sociais e as seis canções serão lançadas e distribuídas posteriormente em mais de 100 serviços de transmissão de música e lojas virtuais, como iTunes, Google Play, Spotify, Deezer e Apple Music. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continuem com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.